A maior escassez está no mundo. Você sabia que o bilionário é o cara mais escassez? A maior pobreza está na vida de quem tem muito dinheiro. Ele não tem tempo para nada. O bilionário não tem tempo para nada. Porque ele precisa ganhar mais um bilhão. Ele precisa ficar mais bilionário. E ele não conhece mais os filhos. Se você é bilionário e está assistindo, você sabe o que eu estou falando, porque é difícil. Você abrir mão do seu tempo em aquisição de dinheiro. Tem coisa que não tem preço. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo o que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível. Assista até o final. Como é que é isso? Próximo post. Tá bom. No próximo, senão fica muito no próximo. Vocês vão ver. Vou fazer o vídeo. Quando você pensa em uma pessoa focada, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente? Tom Brady. Por quê? Pelo método de lidar com pressão. E que ele está sempre focada, quando ele vence ou ele perde, ele está sempre focado na próxima jogada. No próximo ponto. Tom Brady. Quando você pensa em uma pessoa de sucesso, quem é a primeira pessoa que vem à sua mente? Jesus. Por quê? Ele não teve medo da morte. Ele não teve medo da morte. Apesar de ter suado o sangue, ele tinha todo o poder para eliminar o sofrimento. Mas ele tinha um propósito. Em salvar a raça humana. E eu sei que, independente da fé, mas eu sempre penso naquele momento que foi já comprovado que é impossível passar pelo que ele passou. E ainda ter o fôlego de vida. Em determinado momento, as pessoas não sabem porque a morte da cruz é um sofrimento muito grande que ele não tem ar. E o último suspiro dele, naquele sofrimento todo, olhando para todo mundo que estava lá embaixo, ele falou assim, perdoa aqueles que não sabem o que estão fazendo. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Era tudo muito grande. Era a briga pelo poder e a aquisição de poder. E ele não teve medo em perdoar. Ele teve a hombridade de ir no momento mais vulnerável, de ter o ato mais nobre. Então, assim, o sucesso para mim é a maneira que você conquista ele. É a maneira que você vive com ele e o que você faz dele. Eu acho que não tem ninguém melhor de ter feito o que ele fez. Um livro que mudou a tua vida? A Bíblia. Um filme que mudou a tua vida? Filme, mas tem alguns bons. O Gladiator. O Gladiator é um filme que fala muito um pouco sobre a minha vida. Sim. Um adversário difícil. Tough. Um adversário difícil. No Octagon? É. Ou na vida? Os dois. O adversário na vida, eu acho que eu mesmo. Foi o adversário mais difícil. Concordo. O adversário mais difícil fui eu. E o adversário no Octagon mais difícil foi o Randy Couture e o John Jones. Foi o mais difícil que eu tive. A Joana, para você, em uma palavra. O amor único, eterno e a plenitude. Ela é a plenitude. O momento que eu falei para o meu filho, o momento que eu falei sim para ela. Eu estava vendo o meu casamento com ela ontem. O momento que eu falo sim para ela, eu falei não para todas. Então, eu estava conversando com o meu filho sobre o que é o casamento. A vida é feita de três fatores. Três coisas que a vida é feita de trindade. Esse ser trindade é muito interessante. A vida é feita da família que você nasce. Dos amigos que você cria. E do cônjuge que você escolhe. Desses três elementos vem tudo. Vêm os seus negócios. Vem, enfim, vem tudo. Então, assim, é... Quero te fazer uma pergunta, então. Uma coisa que você sempre faz. O que significa o número três para você? O número três significa... A divindade. Você sempre usa três, né? Sempre. Tudo o meu é três. Eu tenho três vídeos. Mas eu acho o número três interessante. O meu sistema de treinamento é trino. Eu treino corpo, mente e espírito. O meu treinamento de mental... O meu mental training que eu faço é três. Tudo que eu faço na minha mente é aplicado... Tem que ser aplicado no meu corpo. E tem que ser aplicado na minha alma. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho... Eu tenho que beber um certo número de água por dia. Eu tenho que carregar água. Eu não posso ir de uma vez. E a maneira que eu faço é... Três. A parte da manhã. A parte da tarde. A parte da noite. O mundo é feito de três. Três momentos. É amanhã, tarde e noite. O três tem tudo, né? E eu falo que é engraçado que os... Existe a palavra... O três e o cinco. O cinco é muito forte. Que são os cinco elementos da Terra, né? E o importante que é o fogo. Fogo, água, ar... Terra. Acho que é ferro, não sei. Não esqueci o quinto. Mas, assim... Esses elementos que eu falo que são os elementos muito importantes que eu acho... O mais importante, eu acho, é você entender que... Você não tem como falar que você não tem um intelecto, né? Eu sou frustrado que eu não consegui me formar na faculdade. Tá vendo que você teve formação... Isso é uma coisa muito interessante. E a minha formação... Eu li muitos livros. Li muitos livros, livros, livros. Estudei muito a mente, a mente, a mente. Eu queria saber porque eu vivia. Eu vivi o medo. Eu falo que não tem nada mais... Mais... Contagioso do que o medo. O medo é tudo. O medo faz parte, né? Se você for estudar o medo, como é que ele era... As pessoas iam pra caverna. E tinham os monstros lá fora. Elas tinham que caçar e trazer comida pra caverna. Só que você imagina... Sua família não ia comer se você não participasse da... Se você não arriscava a sua vida. Então você via a sua família morrer de fome. Eu fico imaginando esses caras na caverna. Esses cavemen. Vendo a sua família morrer de fome. Porque ele tava com medo de ir lá fora e morrer. E eu falo hoje em dia, as pessoas não tem mais medo. As pessoas morrem de medo. Só que elas tem tudo. Elas vão no supermercado, elas comem comida. E elas... O medo faz com que elas cancelam. Elas não criam mais os seus filhos. Os pais não criam mais os filhos. É o celular. Eu fico... Quando eu vejo o celular, eu falo... É a babá AI. Então assim... As pessoas não querem mais voltar a fazer. Eu fiquei vendo... Antes de vir agora, eu vi o Gary V postando um negócio. Se você souber sobre o AI, você vai ganhar mais dinheiro. É tudo pra ganhar mais dinheiro. Cara, tira o dinheiro da jogada. Tira o dinheiro da jogada. Tira. Não quero prosperidade. Eu quero vida. Eu quero eternidade. Então pra mim, eu penso o seguinte. Isso aqui vai me ajudar na eternidade? Não. Então eu tô fora. Então tudo que eu penso hoje em dia, tudo que eu me envolvo, isso aqui vai ter honra e glória pra quando eu vou embora desse mundo. Quando você começa a pensar assim, cara, você começa a pensar, poxa, acho que isso não vale a pena me envolver não, porque vai tomar o meu tempo do meu filho. Sim. E se eu não for voltar, eu vou estar atrás. Então assim, é óbvio que é uma filosofia de vida, mas eu penso o seguinte, cara, eu acho que se a gente conseguir viver esse equilíbrio trino entre o corpo, o nosso intelecto, o nosso espírito, a gente consegue ter uma vida plena. E hoje em dia, a maior escassez está no mundo. Você sabia que o bilionário é o cara mais escassez? A maior pobreza está na vida de quem tem muito dinheiro. Eu não tenho tempo pra nada. O bilionário não tem tempo pra nada, porque ele precisa ganhar mais um bilhão, ele precisa ficar mais bilionário, e ele não conhece mais os filhos. Se você é bilionário e está assistindo, você sabe do que eu estou falando, porque é difícil você abrir mão do seu tempo em aquisição de dinheiro, tem coisas que não tem preço, o carro de carro não compra, meu bilionário. É um bom casamento, a criação dos filhos, então assim... Com tantas ideias pra gravar e pouco tempo pra editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.